Uma curiosidade que por pouco não termina em tragédia. Jaqueline e Leonardo voltavam do shopping e decidiram ver a correnteza que se formou no Rio Góes com a chuva que caiu no sábado. Tinha uma ponte assim, né, que passa, onde os povo passam lá, tipo avenida. Aí a gente foi descendo assim embaixo, aí tem um negócio lá onde desce, onde tem as manilhas. Aí tinha um lodo lá, a gente acabou escorrendo. Foi, pra baixo. Foi naquele ponto que os jovens caíram. Jaqueline foi arrastada por baixo dessa avenida, cerca de 300 metros. Ela foi socorrida por pessoas que passavam pelo local. Eles a encontraram nesse ponto aqui. Já Leonardo desapareceu nas águas. Foi aí que o socorro entrou em ação. No momento do acionamento, a garota já tinha sido localizada por terceiros, inclusive retirada do córrego. E aí não sabia se ao certo onde estava o namorado dela, né, o Leonardo. E aí a gente fez buscas próximas ao local, encontrou ele, né, ele segurou em uma vegetação próxima ao córrego, a vegetação ciliar, e aí conseguiu permanecer na superfície. Quando o Leonardo foi socorrido, foi um alívio para a jovem. Graças a Deus, deu. As marcas pelo corpo é o de menos. O que fica mesmo é a lição. Nunca chegava perto de um córrego, né, por causa de bobeira. Nós fomos curiosos demais e deu nisso. Foi por pouco que a gente não morreu, mas graças a Deus está tudo bem. O Corpo de Bombeiros faz um alerta para os dias de chuva forte. O que a gente recomenda é que não faça isso, não se aproxime. Pelo contrário, afaste dessas regiões onde tem córregos, onde tem acúmulo de águas, principalmente durante chuvas fortes.